Conexões. Luca, um minuto para você falar sobre troca-troca e governador. Falar de troca-troca é uma coisa meio difícil, né? Mas essa questão dos ministérios aí é uma coisa que sempre aconteceu, né? Essa dança das cadeiras e tudo mais. Agora, uma coisa que... Sim, quando a gente olha para isso e vê o governo tendo que fazer toda essa negociação, a gente vê a qualidade desse nosso congresso. Para conseguir alguma coisa, tem que se negociar até o osso. Mas nada muda o fato de que o congresso que nós temos hoje é muito ruim, muito ruim. É um dos piores que a gente já teve. E ninguém tomou a mão armada de assalto ali. Eles foram eleitos, né? Então acho que o povo precisou começar a fazer escolhas melhores. Enquanto isso não acontece, a gente continua tendo que fazer tendo esses desdobramentos para conseguir governar. ... ... Obrigado.